Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal E que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos festa e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três E que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos festa e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três